É hora da gente ir com o Alfredo Neto, porque é hora da gente saber das oportunidades de emprego. Hoje, quinta-feira, Alfredo Neto, como que nós estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador? Olá, Ana. Bastante vagas. Para quem quer trabalhar, aqui tem vaga. Para falar sobre essas vagas, vamos conversar com o Jean, que tem aí nas mãos o catálogo das vagas disponíveis. Jean, bom dia, primeiramente. E as vagas para hoje, nessa quinta-feira, apesar do calor, quem quer trabalhar, não tem desculpa, né? Não tem não, Alfredo. Bom dia, bom dia a todos que estão ligadinhos aí na programação. Um abraço a toda a equipe. Nós estamos aí com 234 oportunidades, viu, Ana? São 234 oportunidades. E lembrando, nós temos para operador de máquinas de construção civil e mineração, operação de pá carregadeira, operador de pá carregadeira, operador de caixa e também para PCD. Temos nutricionista, motorista entregador, motorista de ônibus, motorista de caminhão guincho pesado com MUC, motorista de caminhão guincho pesado. Temos para motorista de ambulância, recepcionista, secretária, repositor em supermercados, técnico de telecomunicações, técnico florestal, técnico mecânico, vendedor interno, vigilante. Para hoje, nós temos aí, para analista de logística, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, fiscal de segurança, inspetor de qualidade nas indústrias, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de manutenção de motorista, de motores a diesel e também mecânico de máquinas pesadas de manutenção. Falando em mecânica, nós temos aí uma oportunidade. Atenção, Três Lagoas, em toda a região. Vocês pediram, e juntamente com a Funtrabe, caso é o trabalhador em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, nós estamos trazendo o curso de mecânica diesel básica, viu Alfredo? Esse curso vai dar início aí no dia 3 de outubro. Ah, mas e como eu faço? Venha até a Casa do Trabalhador, aqui na Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagoas, das 7 da manhã até as 17 horas. Nós não fechamos para o horário de almoço e você já esclarece as dúvidas e aproveita aí essa grande oportunidade. São 60 vagas, então corra para você aí, já segurar a sua. São, serão 5 dias da mecânica a diesel básico, básico da mecânica diesel aqui em Três Lagoas. Casa do Trabalhador também não é só vagas de emprego, né? Tem outros serviços para quem precisa aí, para o trabalhador em geral. É, qualificação, né? A mão de obra, qualificação e já em primeira mão para a programação, nós estamos lutando aí para trazer também o curso aí de construção civil. Bom, Gio, muito obrigado e um ótimo dia. Um abraço para você e para toda a equipe. Então, Ana, e para quem está nos acompanhando, está precisando de emprego ou já tirar mais informações sobre o curso de mecânica a diesel básico, o local certo é na rua Monir Tomé, Casa do Trabalhador, no centro de Três Lagoas, perto do mercado municipal. Ana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.